Minecraft, mas tem um buraco negro Rapaziada, tem um buraco aqui Meu Deus, ele tá me puxando Ele tá me puxando Mano, seguir, aquele buraco ali vai começar a sugar o mundo inteiro E o meu objetivo é que vai ser ir pro Nether Então vambora, antes que ele comece a sugar a minha alma Vou aproveitar e pegar madeirinha O vaquinha, sai daqui minha filha, porque daqui a pouco o buraco vai tá grande Eita, o bicho tá gordinho, ó como que o bicho tá gordinho Vou pegar pedra aqui, rapaziada Caretinha de pedra aqui, né Mano, olha o tamanho que ele já tá, cara, tá parecendo o sol no horizonte Eita, tem uma vila, tem uma vila na frente Beleza, já deu bom Já tem um golem aqui, já sei onde eu vou pegar ferro Vambora, vamos subir aqui Toma Vai, cavalo, me ajuda aí, cavalo Morre logo, golem Pelo amor de Deus Beleza, tranquilo, tranquilo, morreu Tá, com esses ferros a gente vai fazer um balde E mano, eu já tô sendo puxado, cara Mano, onde esse buraco negro já tá, véi? Mano, eu tô com medo Village, corre Mano, olha os villagers sendo arrastados Mano, olha aquilo Mano, eu não tô conseguindo andar direito É impossível de andar já, véi Deixa eu fazer uns pãozinhos aqui na moral Não me arrasta Não me arrasta Mas que carruau Tá Pó Eu acho que eu vou dormir, mano Vou matar esse esqueleto aqui pra gente pegar o Cá, cá Toma Cadê Lopim de papai? Toma Ai, meu Deus Rapaziada, é o Adalberto Vambora, Adalberto Que lugar lindo pra ser destruído por um buraco Eita Não, é o Flash? Mano, meu jogo Meu Deus, meu jogo morreu Meu jogo Mano, o que que aconteceu, cara? Mano, eu nem nasci no spawn que eu tava Eu acho que é porque não existe mais Mano, o Adalberto Caraca, mano, tadinho do Adalberto Mano, o bicho veio, veio todo na agressividade Vaca 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 Agora eu não sei pra onde que eu vou Porque eu não sei da onde que o buraco tá vindo Tá, mano, eu fiz um barco aqui, velho Vambora Oxe, por que tá tão lento, mano? Gente, é normal? Por que tá tão lento, cara? Veloso e furioso aqui, rapaziada Ó Meu Deus, tá mais lento que o norm... Que o norm... Que o normal Gente, o que tá rolando ali, velho? Meu Deus, o buraco negro tá aqui O buraco negro... Ai, meu Deus Ai, meu... Pula, se embora Tô nem aí pra esse barco Meu Deus Meu Deus Meu Deus, rapaziada Rapaziada Calma aí, calma Lula Meu Deus Vou ficar aqui quietinho, rapaziada Não vai acontecer nada Relaxa Tá tudo... Tá tudo... Tá tudo... Tchau